Vamos lá, vamos! O que estás a fazer? O que estás a fazer? O que estás a fazer? Chega! Outras quatro super leitras e disponemos a mensagens. Muito bem, leitores. Só vai britare. Oh, no. Essa aí é outra vez. Uma rainha! Oh, minha querida! Tenho aqui uma jovem de filhos, Oh, João Francisco Por que tu fizesse isso? Não? Eu tirei foto Eu vou mostrar para o teu pai agora Chama a mamãe Cadê a mamãe? Oh, mão Oh, mão Oh, mão Vou fumar o meu Faltou Ah Tá quentinho Vamos mudar a palavra E se quer dizer como Marca 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 Marca